Hoje vamos falar da união entre a Honda e a General Motors. Também tem novidades na parceria entre a FCA e a PSA. O Peugeot 3008 foi atualizado. Chegou o fim oficial das peruas. Recall da Han 2500. As duas novas versões do Porsche Cayenne já estão à venda. E vamos falar também no aumento do preço da gasolina. Vem comigo! E aí família Carras Concamãs, e como vocês estão? Já quero saber de cara quem aí assistiu o teste com a nova Chevrolet S10 que saiu no domingo passado. Teve um monte de gente me perguntando sobre, então quero saber quem viu, hein? E já vamos falar da notícia da semana. A Honda e a General Motors oficializaram uma união lá na América do Norte. A intenção é compartilhar plataformas de veículos em comum, incluindo sistemas de propulsão eletrificados e de combustão interna, alinhados com as plataformas de veículos, além de desenvolvimento de futuros modelos, que vão continuar a serem vendidos por ambas as marcas de forma distinta. O planejamento já iniciou e o trabalho da engenharia começa em 2021. E vocês lembram que os grupos Fiat Chrysler Automóveis e o PSA, Peugeot Citroën, também formaram uma aliança, a Stellantis, certo? Pois tem mais novidades dessa parceria também. A Fiat interrompeu as pesquisas e desenvolvimentos com seus fornecedores para carros compactos da marca na Europa. Ela agora vai produzir seus modelos sobre a plataforma modular CMP, feita pela PSA, e que é utilizada no novo Peugeot 208. Isso leva a gente a crer que a Peugeot também deve aproveitar essa parceria para utilizar os novos motores turbo que a Fiat vai lançar no ano que vem. Igual a gente já especulou e explicou para vocês numa live que a gente fez aqui no canal, falando do porquê que o novo 208, que vai ser lançado na semana que vem, ainda não veio com o motor turbo. Tá bom? Vou deixar o link aqui para vocês verem se ainda não assistiram. E a Peugeot também atualizou o 3008. De visual novo e com mais conteúdos embarcados, ele chega ao nosso mercado no início de 2021, então ainda não tem preços e nem versões definidas por aqui. Quem quiser saber mais do SUV, que na minha opinião ficou mais bonito ainda, é só clicar no link que tá aí embaixo na descrição do vídeo que tem tudo. Também tem notícias do mercado em agosto, o estranho caos do Fusquinha 1300, o supercarro virtual da Ford, BMW Z8 e o Jeep Grand Wagoneer. A Mercedes também lançou a nova geração do Classe S, que, além do design, ganhou aprimoramento de segurança e também deve chegar no ano que vem. Todos os links estão aí embaixo para vocês. Se você é um dos poucos que ainda gosta de peruas, sinto te dizer que os dias das peruas nacionais acabaram de vez. Segundo a Fena Bravi, as últimas nove unidades da Fiat Weekend, modelo que saiu de linha em janeiro após 23 anos, foram licenciadas em julho. Pois é, agora só existem peruas importadas no nosso mercado. A grande preferência pelos SUVs determinou o fim desse tipo de modelo. E tem minuto do recall hoje, hein? São dois recalls diferentes para a mesma picape. Os proprietários da Han 2500, ano modelo 2019 e 2020, devem ir a uma concessionária para verificar o suporte do degrau retrátil para acesso da caçamba, que pode quebrar. Ou, dependendo do número do chassis, para substituição da placa separadora do corpo de válvula da transmissão e a reprogramação do módulo eletrônico de controle da transmissão dos veículos convocados. Pois existe a possibilidade do aumento de pressão e calor no interior da transmissão, podendo resultar no vazamento de grandes quantidades de óleo e, consequentemente, até um incêndio. Site e telefone para mais informações estão aí na descrição também. Agora, para quem tem uma boa conta bancária, a Porsche iniciou as vendas das duas novas versões do Cayenne Coupé, e-Hybrid e Turbo, com preços iniciais de R$ 495.000 e R$ 789.000, respectivamente. O e-Hybrid Coupé tem potência de 462 cavalos, entregues pela combinação do motor V6 de 3 litros e do motor elétrico e consegue fazer de 0 a 100 em 5 segundos, chegando até os 253 km por hora. Já no Cayenne Turbo Coupé, o motor a combustão é um V8 de 4 litros com 550 cavalos. A aceleração de 0 a 100 é feita em 3,9 segundos e a velocidade máxima é de 286 km por hora. Para encerrar, a gasolina aumentou mais ainda. Segundo o levantamento feito pela Vale Card, o combustível vem aumentando nos últimos meses, acumulando uma alta de 11,41% em relação a maio. O aumento no preço reflete a retomada das atividades econômicas. Os dados mostram que Rio Branco, Belém e Rio de Janeiro têm os preços mais altos entre as capitais, e as com preços mais baixos são Curitiba, Vitória e Manaus. E amanhã tem mais um teste do Camonze. Agora foi com o Volkswagen Voyage 2021, que foi atualizado para seguir as normas de segurança. Quem aí ainda gosta de sedã? Então amanhã, às 8 da manhã, já está no ar para vocês. Um beijo grande e tchau! O que a Fiat vai lançar, vai lançar não, né? É, vai lançar, ela vai lançar, estava certo. Por que eu falei que não estava certo? Porque eu sou doida. A Peugeot também aproveitou para atualizar o 3008. Ela não aproveitou nada, eu falei errado. Ela já atualizou. Tá? Eu estou fora da casinha. Sinto te dizer que eu esqueci o texto. A grande per... Pre... 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 Pre...